Olá, tudo bem por aí? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. E a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a vida e a política dos brasileiros. Estão preparados? Por aqui tudo certo, então vambora que nosso programa já vai começar. Ela busca entender os mistérios e segredos do universo e compartilha seu conhecimento de forma simples e acessível nas redes sociais. É doutora em astrofísica e professora do Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Yangzhou. Espero ter falado corretamente o nome da cidade. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Na China, onde vive há um bom par de anos. Autora de dois livros, é uma das maiores entusiastas da origem e da evolução do universo. Com vocês, Larissa Santos. Larissa, obrigado. Eu que agradeço. Eu não poderia deixar de começar esse programa com uma pergunta séria, talvez a maior pergunta séria de todos os tempos, principalmente para quem trabalha com divulgação científica nas redes sociais. A terra de fato é plana ou a gente pode ficar tranquilo em relação a isso? A gente não corre o risco de cair se a gente for navegar até o final? Não, cuidado. Se eu fosse você, não tentaria. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. Parece que um cara esses dias financiou uma expedição, foi até lá e voltou. Ou seja, ele não caiu pela borda, né? Ah, então a gente está seguro. A gente está seguro. Com certeza é redonda. Agora, fora a brincadeira, esse tipo de coisa atrapalha? Você que trabalha com divulgação científica deve ler muitos comentários também, né? No Instagram e tal. Isso chega a ser só uma piada ou de fato você acha que atrapalha a passagem do conhecimento científico para as pessoas em geral? Planta alguma dúvida na cabeça das pessoas ou a gente pode tratar só como piada de fato? Eu acho que existem muitas pessoas que de fato acreditam nessas lendas da internet. Eu acho que começou com divulgação desse tipo de conspiração. Mas no meu canal, por exemplo, a gente tem pouco. As pessoas que me seguem, elas são pessoas um pouco mais instruídas no fazer ciência. Então, eu não tenho muito esse tipo de comentário no meu canal, não. Mas eu vejo que existe. O seu campo de estudos é radiação cósmica de fundo. Eu andei lendo. Eu, obviamente, sou um especialista nisso. Lógico, passei a vida inteira estudando. Acho que eu consegui entender um pouco, mas para as pessoas que estão nos assistindo, o que é exatamente esse estudo e exatamente por que se estuda isso? Então, a gente tem que começar do início. Vamos lá. A gente sabe desde 1929, mais ou menos, que o universo está se expandindo. Tá. Então, se nós voltarmos para trás no tempo, o universo era cada vez menor e cada vez mais quente, cada vez mais denso. Nessa época, partículas e radiação, elas estavam acopladas. Então, o que a gente diz que quando... O que acontecia com a matéria era sentido pela radiação e vice-versa. Então, a gente tinha um plasma de partículas e radiação que quando um próton, por exemplo, que é o núcleo do átomo, ele tentava pegar um elétron para formar um átomo neutro, o fóton, que é a partícula de luz, colidia contra esse átomo e ionizava, separava mais uma vez o próton do elétron. Então, não se conseguia formar átomos neutros. O universo foi se expandindo, foi se resfriando até o momento que, finalmente, o próton conseguiu capturar o elétron, formar os átomos. Então, a gente fala os primeiros átomos, a gente chama esse período de recombinação, que são os átomos de hidrogênio. Então, os átomos que a gente estuda na escola nem sempre estiveram aí, é isso? Nem sempre. Eles começaram a se organizar muito tempo depois. É, 300 mil anos após o Big Bang, que a gente fala. Então, nesse momento, o universo se tornou transparente para essa radiação, ou seja, a radiação, ela pôde viajar livremente pelo universo. Lembra, antes ela não podia. Ela ficava colidindo com aqueles prótons. Perfeito. Então, ela começou, ela pôde se propagar livremente e é essa radiação do universo primitivo que nós vemos hoje como a radiação cósmica de fundo, que a gente chama de radiação cósmica de fundo. E a gente estuda essa radiação para entender exatamente o que estava acontecendo no universo quando ele era ainda um bebê. Ela é uma espécie de testemunha da história do universo, é isso? Exatamente. Mas ela carrega algum tipo de informação que vocês conseguem capturar essa informação? Sim, a gente consegue capturar várias informações a partir da radiação cósmica de fundo. Então, hoje nós temos, por exemplo, tivemos vários satélites que foram enviados ao espaço para medir essa radiação e nós conseguimos perceber, por exemplo, que ela não é totalmente homogênea em todo o céu. Ela possui pequenas flutuações de temperatura que são associadas com flutuações de densidade no universo primitivo. Então, ou seja, o universo não era todo homogêneo em seus primórdios, ele tinha essas flutuações de densidade que permitiu com que as estruturas se formassem hoje no universo. Porque se o universo não tivesse, fosse totalmente homogêneo, como é que a gente ia ter galáxia, planetas, estrelas? Então, foram essas pequenas... A gente descobriu isso através da radiação cósmica de fundo. Você comentou que até os anos 20, imaginava-se uma... Tinha-se uma noção diferente de que o universo estaria estático. É isso? Seria aquilo... Porque você falou, o universo segue em expansão, né? É uma espécie de explosão em andamento, é isso? Para entender um pouco melhor o universo? Se a gente partir da história do Big Bang, que foi uma grande explosão, ele estar em expansão significa que ele é uma explosão acontecendo ainda ou é uma imensa bobagem isso que eu estou falando? De certa forma, sim. Eu não gosto de falar de uma grande explosão que as pessoas, elas entendem de maneira equivocada o que é o Big Bang. A gente fala Big Bang como, por exemplo, o início do espaço-tempo e da física como a gente conhece. Mas não é uma explosão, porque quando a gente fala em explosão, a gente pensa em um local do espaço privilegiado, de onde surgiu essa explosão e todo o resto a partir desse ponto privilegiado. E o universo não tem um local privilegiado. Então, é como se tudo explodisse ao mesmo tempo em vários lugares. Mais ou menos isso. Por isso que eu não gosto de explosão, da palavra explosão. Como que a gente sabe hoje, cientificamente, que o Big Bang é um fato científico? Porque eu posso imaginar que antes de toda a tecnologia que a gente tinha hoje, muitos se pensou... Eu andei lendo muito, ouvindo alguns podcasts esse ano sobre o Galileu e o Galilei. Então, eu fiquei muito interessado também na história dele. E era impressionante como eles intuíam algumas coisas também. O Galileu foi um dos primeiros também a conseguir aperfeiçoar telescópios e entender como funcionava certas dinâmicas. Até aquela época, por exemplo, a Lua, muita gente imaginava que a Lua era como se fosse um prato, plana e uma superfície completamente... E aí o Galileu é um dos caras que descobre, não, espera aí, tem detalhes que a gente está perdendo. Mas muita coisa ali, vendo a vida do Galileu, tem muito de imaginação com base na observação também. Isso hoje é... Tem um componente menor, essas elucubrações, por conta do desenvolvimento científico? Ou ainda se tem esse feeling, esse tato de você, olha, se caminhamos até aqui com esses cálculos e com essa ciência, a gente pode intuir que a coisa está indo para tal lugar. É diferente o fazer científico de 50, 60 anos atrás em relação a hoje, por exemplo, por conta justamente desse avanço científico? Olha, a ciência moderna, como a gente entende hoje, ela foi inaugurada realmente pelo Galileu. O Galileu inaugurou essa forma de... A gente tem um modelo teórico e a gente demonstra esse modelo teórico através de observações. Antes disso, não. Eram só elucubrações a respeito do universo que não tinham comprovações científicas, comprovações observacionais. Sobre o Big Bang, as pessoas... Existe muito hate na internet com relação à teoria do Big Bang. O pessoal fica, ai, é só uma teoria. Mas quando a gente fala de teoria do Big Bang, ela tem um arcabouço matemático bastante sólido, que é a teoria da relatividade geral de Einstein. Nós temos também várias comprovações observacionais. Claro que o modelo tem alguns problemas, ele pode ter, por exemplo, até hoje nós não sabemos o que é a tal matéria escura, que a gente pode conversar depois, ou energia escura. Tem alguns problemas o modelo, mas ele funciona. A gente consegue prever coisas a partir desse modelo cosmológico. E ele tem muitas evidências observacionais e uma delas, inclusive, é a radiação cósmica de fundo. Então, é dessa forma que nós entendemos o modelo do Big Bang. E, claro, pode ser que em algum momento do futuro nós tenhamos outros dados, outras formas de análise e percebamos que o modelo não esteja completamente correto, que tenhamos que mudar... A ciência, ela se desenvolve de maneira contínua. Não é, ah, está fechado, esse é o modelo, acabou, não precisa mais fazer ciência. Esses entendimentos são sempre abertos, né? Você nunca fecha eles. Se a gente pegar até historicamente, a gente viu há pouco tempo que a teoria do próprio Einstein foi, digamos assim, confirmada, né? Há pouco tempo, né? Quase 100 anos depois. E algumas teorias ao longo do tempo vão sendo derrubadas também. O Stephen Hawking, que, aliás, Hawking é um dos seus ídolos, né? Ele... Uma das teorias dele, nos últimos tempos, também caiu, né? Se comprovou que não era exatamente aquilo. A minha dúvida é assim, quando vocês estão investigando alguma coisa, esse caminho que se comprova muitos anos depois, eu vou colocar entre aspas aqui, porque não é um erro, né? Mas, assim, errado. Ele desvia a descoberta científica, por um lado, que é uma perda de tempo, de algum modo, investigar essas teorias erradas, entre aspas, ou não? Isso tudo se aproveita de algum modo e você consegue confirmar, entre aspas, as corretas a partir das erradas. Como que funciona isso na ciência? É, como eu mencionei, o fazer científico, ele é contínuo. Então, claro que a gente aprende a partir do erro. O próprio Einstein, quando você mencionou sobre a teoria da relatividade geral e que ela foi comprovada 100 anos depois, na verdade, a teoria vem sendo comprovada durante esses 100 anos, né? Passou por diversas provas observacionais e o Einstein, as equações dele mostravam um universo em expansão, antes de ser mostrado observacionalmente que isso de fato acontecia. Mas o Einstein, ele era tão apegado ao seu próprio tempo que ele falou que não, alguma coisa está de errado, as equações estão apontando para isso, mas ele não acreditou. Ele falava que o universo era estático, apesar das equações mostrarem o contrário. E para manter o universo estático, ele adicionou uma constante nas equações que contrabalanceava a força da gravidade, para manter o universo estático. Aí, em 1929, mostrou-se observacionalmente que o universo é de fato dinâmico, está se expandindo e o Einstein falou, poxa, esse foi o maior erro da minha vida. Mas não foi, porque hoje nós usamos essa constante inserida nas equações de Einstein para explicar um outro fenômeno, a tal energia escura. Então, aquilo se aproveitou de algum modo. E por que ele tinha essa ideia de que ele tinha que se contrapor ali? Por que ele não acreditava nisso, de algum modo? Porque a comunidade científica da época acreditava em um universo estático, isso vinha de muitos anos. Então, nós somos frutos do nosso tempo. Então, nem o Einstein fugiu disso. Ele foi pressionado, de algum modo? Ele acreditava, não. Ele acreditava realmente que o universo era estático, porque era o pensamento enraizado da época. Foi difícil para ele abrir mão disso. Quanto que a gente conhece do nosso universo hoje? Quantos porcento a gente conhece, Dilma? Hoje, nós conhecemos aproximadamente 5% do universo, que é o que compõe o que a gente chama de matéria bariônica, que é essa matéria normal que a gente está acostumado, os elementos da tabela periódica, por exemplo. Estrelas, planetas, galáxias, tudo que a gente conhece é formado por matéria bariônica. Mas o universo é composto 95% de um, a gente chama setor escuro, que a gente não sabe exatamente o que é. Que 25%, mais ou menos, é de matéria escura, uma matéria invisível, que a gente pode dizer que a gente não sabe que partículas são essas dessa matéria invisível. E aproximadamente 70% de uma tal energia escura que está acelerando a expansão do universo. Então, nós só conhecemos 5%. Se a gente colocar numa imagem, esses 5% são 5% observáveis, que a gente consegue enxergar de algum modo? É isso? Ou é um 5% onde há luz? O que é esse 5%? É uma coisa que a gente consegue ver, medir, calcular? É isso que a gente consegue enxergar com o conhecimento que a gente tem hoje? Na verdade, a gente acredita que 5% é tudo que a gente conhece em questão de partículas. Por exemplo, a gente conhece... Essa matéria bariônica são todas as partículas que a gente conhece no modelo padrão da física de partículas. Então, o que a gente chama de matéria bariônica. Se estendermos esse modelo, existem outras partículas que talvez constituam a matéria escura, mas a gente não encontrou nada a respeito disso até hoje, nenhum acelerador de partículas e também no universo não foram medidas essas partículas extras aí. Então, o que a gente conhece é para além do universo que a gente observa. Por exemplo, que a gente não só observa a luz visível, né? A gente observa no infravermelho, outras faixas do espectro eletromagnético, por exemplo. Então, tudo que a gente enxerga, que a gente conhece realmente do universo, é 5% a matéria bariônica. E o que que se imagina que tem na fronteira disso? Quais são as... ou as expectativas científicas em relação à matéria escura e energia escura? Então, a matéria escura, eu chamo de matéria invisível, eu gosto mais do que matéria escura, porque ela não interage com a radiação eletromagnética. Então, essa é a diferença da matéria escura para a matéria bariônica, que é a matéria normal. A matéria escura, ela só interage através da gravidade. A gente sabe que ela está lá por medidas gravitacionais. Então, sabe-se que tem algo lá, é isso? Exato. Por isso que eu fiquei com um pouco de dificuldade de explicar a diferença. A gente mede também a matéria escura, mas a gente mede de forma diferente, não através da luz. Mas a partir da energia escura, a gente não consegue nem saber que ela está lá, é isso? A gente sabe porque a gente consegue medir que o universo está se expandindo de maneira acelerada. Então, a gente consegue saber que, de acordo com o modelo padrão da cosmologia, precisamos de alguma coisa extra para acelerar essa expansão do universo. A gente chama essa coisa extra de energia escura. Mas seria algo que está puxando o universo para a expansão, é isso? Como se fosse um imã. É, a gente chama de uma energia do vácuo. Que o próprio vácuo tem uma energia inerente a ele, que faz com que, com pressão negativa, que faz com que o universo se expanda cada vez mais rápido. O professor Marcelo Gleiser, que, aliás, assina o prefácio do seu livro, né? Está aqui na minha mão, de onde surgem as grandes ideias. Esse livro aqui está nas melhores casas do ramo, né? Para as pessoas que quiserem comprar, né? Ele, aliás, ganhou o livro e ganhou uma canetinha do seu, da sua divulgação científica no Instagram, principalmente no YouTube. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu já vi algumas entrevistas dele, que ele fala que, nos últimos tempos, acho que ele vem falando mais. Isso eu não tinha visto coisas mais antigas, mas ele acredita que é quase impossível existir vida fora da Terra, do modo como a gente tem aqui na Terra, né? Com essa composição, do modo que ela se formou aqui. Você vai na mesma linha, sim, e mais. E já há algum tipo de, talvez não consenso, mas indicação da ciência mundial de que, realmente, ao menos nesse 5% que a gente conhece, não há nenhuma indicação que há vida fora da Terra da maneira como a gente conhece? Olha, falar de vida fora da Terra, para mim, hoje, é só especulação, né? É uma questão de crença também. A gente não tem evidência observacional de que tenha vida fora da Terra, de que possa ter uma vida diferente da nossa, baseada de forma diferente. Não temos esses indícios. Nós estamos procurando por vida fora da Terra, claro, que nós somos cientistas. Claro. Pode ser que tenha. Eu acredito que pode ser que tenha, porque o universo realmente é muito vasto. E nós temos água em abundância no universo, muito mais do que a gente esperava. Tem água bastante em vários lugares? Sim, tem água em luas de Saturno, de Júpiter, e foi encontrada agora recentemente água no subterrâneo de Marte. De Marte, isso. Então, a água está aí. E a gente sempre tem aquela frase famosa, onde a água é a vida. Então, pode ser que tenha vida parecida com a nossa, no caso, quando eu falo, micro-organismos, né? Que nós estamos procurando, não? Claro, claro. Seres humanos por aí. Pessoas caminhando. Mas isso porque as condições da Terra, elas são únicas, é isso? Nesse universo conhecido. Não só pela água, mas o que mais? O oxigênio, temperatura, pressão, esse conjunto de coisas. Sim, é um misto de coisas que faz com que a vida tenha surgido na Terra, mas nós não sabemos de fato como ela surgiu na Terra, né? E isso é um campo em aberto dentro da ciência. Então, a gente procura por vida e procura por vida não só no sistema solar, que é mais fácil, porque é mais perto, mas as agências espaciais estão enviando sondas, estão procurando também por planetas fora do sistema solar, que estão nas zonas habitáveis de suas estrelas, ou seja, que possuem água líquida na superfície, que podem possivelmente abrigar vida. Mas é um estudo muito difícil, porque as distâncias no universo são extremamente vastas. Claro. Então, a gente, a distância, tenta observar e ter algum indício de que a vida pode estar além da Terra. Existem sistemas muito parecidos com o nosso? Com uma estrela e planetas, planetinhas em volta, que estão mais ou menos na mesma posição, com as mesmas composições químicas e físicas, ou são coisas muito diferentes? Não, existem vários sistemas parecidos com o nosso, tem um sistema até que foi descoberto recentemente, o TRAPPIST, que tem vários planetas rochosos orbitando a sua estrela dentro da zona habitável, mas nós temos dificuldade ainda de detectar esses planetas fora do sistema solar, porque não é tão simples, né? São muito distantes, muito pequenos, então tem algumas técnicas que nós usamos para detectar esses planetas, e a maioria dessas técnicas acaba detectando planetas maiores, planetas gasosos, porque eles acabam sendo mais fáceis dentro das técnicas de análise de dados que nós temos hoje. Isso é observável ou isso é descoberto por cálculo matemático, por exemplo? Vocês calculam que eles estejam lá ou a gente consegue de algum modo enxergá-los? Nós conseguimos de algum modo enxergá-los. Por exemplo, se um planeta muito grande passa na frente da sua estrela, a gente tem uma mudança de brilho da estrela e a gente consegue detectar essa mudança de brilho. Essa busca por vida fora da Terra, ela é uma espécie de fetiche científico ou ela faz algum sentido para a gente em termos de, enfim, descoberta científica de fato? Você acha que ela foi muito mais impulsionada também pela ideia de descobrir algo fora da Terra, por ser algo extraordinário, ou pela cultura popular? Você acha que tem esse peso ou esse terreno já foi limpo pela ciência? Eu acredito que a ciência busca o extraordinário. Nós estamos, na minha opinião, nós estamos na ciência para isso. E eu acho que descobrir vida fora da Terra seria a maior descoberta científica de todos os tempos. Inclusive, a gente nem sabe se a vida na Terra começou na Terra. Ela pode ter vindo do espaço. Então, eu acredito que é uma busca válida e real da ciência. Tanto é que tem um investimento enorme para se buscar por planetas habitáveis fora do sistema solar e missões de possível exploração de luas que estão aí de Júpiter, de Saturno ou até de Marte, que agora estão pensando até em missões tripuladas para Marte. Então, é uma busca real por vida fora da Terra. Essa ideia de que a gente é poeira espacial, pó de estrelas, não é só poesia, né? Faz algum sentido isso também, né? Essa vida nossa aqui ter vindo de fora, né? Isso é por bombardeamento de corpos rochosos? É um pouco essa ideia? Esse surgimento vem um pouco disso também? É. São dois conceitos diferentes. Quando a gente fala que nós somos poeira de estrelas, que eu acho que é uma frase muito famosa do Carl Sagan, que pegou muito na internet, ele quer dizer, por exemplo, lembra que eu falei do universo primitivo, que os primeiros átomos começaram a se formar átomos de hélio e hidrogênio. Mas os outros elementos químicos mais pesados não tinham nessa época. Então, como eles surgiram? As primeiras estrelas começaram a se formar aglutinando matéria, formou as primeiras estrelas e as primeiras estrelas, elas eram basicamente formadas de hidrogênio e hélio. Mas, como elas foram crescendo, a fase das estrelas foi se desenvolvendo, elas foram perdendo, né, a capacidade de fusão nuclear, até o momento que essas estrelas, elas explodem em supernova. E essa explosão é que gera os elementos químicos mais pesados. Então, é no interior das estrelas que surgem esses elementos químicos mais pesados. E nós somos feitos de elementos químicos mais pesados. Por isso que nós falamos que somos feitos de poeiras de estrelas. Isso se espalha, então, pelo universo de algum modo. Pelo universo, sim. Doutora, durante muito tempo a gente viu, pelo conhecimento popular mesmo, muito pelo cinema, pela literatura, você acabou de falar do Carl Sagan e outros, né? E durante a Guerra Fria, isso foi muito acentuado, a gente viu a assim chamada corrida espacial sendo liderada por Estados soberanos, que eram os dois grandes Estados, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Depois, com a queda do muro, a gente tem um momento de expansão em relação a essa busca científica. E hoje, me parece, eu não sei se a impressão de leigo, de quem lê as notícias por fora, é que há muito mais iniciativas privadas nesse campo também, né? O mais conhecido e famoso é o Elon Musk, né? Que tem lá as suas naves e manda satélites e pessoas e tal. É isso mesmo? Essa busca está muito mais na mão de empresas hoje do que necessariamente de governos soberanos? É uma mistura das duas coisas? É muito diferente do que era décadas atrás? Como é isso hoje? Olha, eu acho que nos Estados Unidos que nós temos mais a indústria privada entrando nesse setor espacial. Em outros países eu vejo, não vejo tanto. A China hoje tem dominado também o cenário de missões espaciais e é totalmente governamental. E também tem a Agência Espacial Europeia, que até onde eu sei, não tem vínculo direto com nenhuma empresa privada. Então, acredito que seja uma coisa que esteja acontecendo somente nos Estados Unidos, por enquanto. Pode ser que no futuro isso se espalhe, mas é porque também não é tão fácil criar uma empresa que envia naves para o espaço. Mas você acha que é um problema isso, de algum modo, uma certa privatização do conhecimento ou o uso não transparente de descobertas, porque quando você faz por Estados Soberanos, você tem algum nível de transparência. A sociedade quer dizer, ela pode, de algum modo, olhar para aquilo e saber o que está sendo feito. Quando isso vai para dentro de uma empresa privada, a gente tem uma transparência muito menor. É um debate isso na comunidade científica? Há uma preocupação sobre algum tipo de privatização do conhecimento ou uso indevido de descobertas e tecnologias científicas? Eu acredito que isso não esteja sendo muito discutido atualmente na ciência. Mas, por exemplo, na questão dos Estados Unidos, eu acho que o Elon Musk acabou proporcionando uma volta dos Estados Unidos a essas missões espaciais, que os americanos estavam voando a partir da Rússia. Mas, essa iniciativa deles é uma iniciativa privada, que também de apoio às agências espaciais e precisa ter algum tipo de lucro. Então, até onde eu sei, hoje, eles fazem esse tipo de serviço de transporte. A parte científica de enviar satélites científicos para o espaço, eu acho que até agora só os governos fazem isso. Até porque mesmo as empresas privadas como a do Elon Musk são fortemente financiadas pelo Estado. O governo americano bota toneladas de dólares nessas empresas. Então, não são empreendimentos puramente privados. Existe uma mistura mesmo de financiamentos. Há quantos anos você está na China? Dez anos. Ainda é uma questão a discussão sobre saída de cérebros no Brasil ou a gente já vive um momento que a gente observou muito na Covid, em relação ao desenvolvimento de vacinas. Era uma coisa que as pessoas, em geral, não sabiam. Eu, por exemplo, não tinha a menor ideia de como era. Você tem hoje um compartilhamento de informações científicas mesmo, por conta da internet, da conectividade, muito grande. Não faz mais talvez tanto sentido você estar todos os cientistas dentro do mesmo ambiente, no mesmo lugar, porque você tem realmente esse compartilhamento. Ainda é uma questão que se tinha muitos anos atrás? Ou hoje você acha que já está um pouco mais pacificado? E talvez até seja positivo, por exemplo, você é uma cientista brasileira, vivendo na China, um outro país, com outro tipo de visão sobre a ciência, com investimento e conseguindo compartilhar essas coisas com o Brasil também, mudou essa relação? Ou ainda é uma questão a gente tentar manter os cientistas com o pé aqui no Brasil? Eu acho que é uma questão. Eu acho que essa fuga de cérebros e a falta de investimento na ciência brasileira é uma questão. Porque se tivesse investimento na ciência brasileira, tinha emprego para os cientistas permanecerem no país. Ficarem aqui, claro. Eu acredito que muitos cientistas que estão fora do país, eles têm em algum momento, ou tiveram em algum momento, intenção de voltar. Porque fora do país somos sempre estrangeiros. Então, é uma falta de investimento na ciência de base, principalmente em área de pesquisa, tecnologia, que precisa ser retomada e trazer esses cientistas de volta para o Brasil. Por exemplo, a China tem um programa muito interessante que ela manda o cientista para fora para estudar, aprender, e tem um programa muito forte de trazê-los de volta, com salários compatíveis, fundos de pesquisa, que incentivem o cientista chinês a retornar para o país e manter a ciência interna ativa e prosperando. No centro onde você trabalha na China hoje, por exemplo, o quão distante o Brasil está de ter uma coisa parecida? Ou você acha que se houvesse uma decisão política, a gente poderia, entre aspas, facilmente montar algo parecido? Enfim, a gente está muito atrasado ou a gente está a uma decisão política de conseguir ter alguma coisa parecida? Em questão de experimentos, pelo menos na cosmologia, nós estamos, sim, bem atrasados. Mas não é uma questão de falta de pessoal e de cientistas competentes brasileiros. É uma questão de falta de dinheiro, falta de investimento, principalmente no setor espacial, se você pensar que são investimentos enormes na ciência. Então, nesse sentido, eu acho que a China realmente está bem à frente, porque eles têm muito financiamento para a ciência e para a pesquisa. E no Brasil, eu não posso dizer o mesmo. Então, esse é o grande problema. Mas em que momento a gente perde o cientista brasileiro? A gente consegue formar ele aqui e perder ele depois de formada? Isso? A gente consegue dar... Quer dizer, tem inserção, mas depois ele não consegue ficar porque é uma questão de mercado. Salários não comportam... Nem tem salário e nem tem posição. A gente forma os doutores, mas não consegue reinserir esses doutores no mercado de trabalho. Então, por exemplo, no Brasil, para você conseguir trabalhar dentro de uma universidade com um cargo permanente, formal, precisa abrir um concurso público. Não tem outra forma. Aí você tem que abrir um concurso público, você tem que passar e você se torna professor de uma universidade ou um instituto de pesquisa no país. Então, enquanto não abrir mais concursos públicos, teremos defasagem de profissionais trabalhando nas universidades, que estão sobrecarregados também porque não abrem novas vagas, né? E as pessoas que... Os doutores, recém-doutores ou pessoas que estão fora e querem voltar não conseguem voltar porque não têm as vagas. A senhora faz parte de um projeto junto com a China, Reino Unido e outros países que está se desenvolvendo aqui no Brasil, né? Que é um centro de observação que a gente tem para observar, inclusive, no seu campo de estudo, essa observação sobre a origem do universo. O que é exatamente? É um telescópio que a gente está construindo aqui? É um centro de pesquisa? Como é que funciona isso? É, hoje nós estamos em parceria do Brasil com a China. Tem outros países envolvidos, mas principalmente o Brasil e a China. Nós estamos construindo um radiotelescópio no sertão da Paraíba que pretende estudar essa evolução do universo para entender o que é esse setor escuro que eu tinha mencionado anteriormente. Matéria escura, energia escura. Então, a gente quer tentar restringir, que a gente fala, os parâmetros desse setor escuro. com esse radiotelescópio. Ele está sendo construído no sertão da Paraíba para isso, hoje. E é um projeto que a gente tem investido bastante esforço para que ele dê certo. E além de um projeto científico, ele também é um projeto social. Porque ali está sendo feito, a ideia é promover também a região e ter um polo de ciência para os estudantes. Enfim, é um projeto bem interessante. Esse é um projeto único no mundo ou tem alguns equipamentos parecidos? Vários equipamentos parecidos. É uma corrida enorme, porque esse tipo de observável que nós estamos querendo medir, não foi totalmente medido ainda. Então, seria uma descoberta muito importante dentro da cosmologia. Tem muitos experimentos buscando pela mesma coisa. Então, quem chegar primeiro, leva o troféu. Vai levar um Nobel, possivelmente. Espero estar entrevistando um futuro prêmio Nobel aqui nessa mesa. Difícil. Não é impossível. Por que a gente não consegue ter tantas mulheres em algumas áreas da ciência como deveria ser o ideal? Porque, e aqui, imaginando que é uma área como qualquer outra, quanto mais diversidade você tem, mais diversidade de olhares também. Você não tem aí todo mundo olhando para o mesmo lado. Primeiro, você sente que tem poucas das suas pares e exatamente porque é uma questão mais de, até um preconceito social mais antigo, que os homens iam para as áreas duras, assim chamadas, matemática, física, engenharia. E as mulheres iam para as áreas mais de cuidado. Ou tem alguma outra coisa de fundo aí, tem muito preconceito dentro. As mulheres acabam sendo diminuídas na própria área. Enfim, é uma situação que está posta e é uma situação complexa, de fato. Esse fato de a gente ter poucas mulheres na ciência, não é só no Brasil, né? No mundo todo, né? No mundo todo. Eu acho que você respondeu a pergunta na pergunta. São todos esses fatores. Eu trabalho num projeto da Universidade de Brasília que se chama Eureka Meninas na Física, que a gente quer levar ciência para as meninas na área de vulnerabilidade do Distrito Federal. Então, tem um projeto e as meninas da graduação em Física da UNB, elas levam kits de ciência, tentam falar sobre ciência, mostrar que é possível ter mulheres cientistas nas escolas. E elas me relataram, relataram para as outras professoras do projeto também, que os pais devolveram alguns dos kits das meninas porque estavam colocando caraminhola na cabeça delas. Então, isso ainda existe no Brasil hoje, aqui no Distrito Federal. Então, é uma junção disso tudo. Porque não queriam que elas seguissem aquela carreira. É, que as mulheres têm o trabalho delas dentro da casa e que a ciência não é para mulheres. Então, a gente tem esse tipo de problema estrutural na sociedade que impede as meninas de chegarem nesses lugares da ciência. E, além disso, nós também temos os cortes na carreira, né? Quanto mais alto vai subindo na carreira científica, menos mulheres estão ali. Por quê? Todas as dificuldades, o machismo dentro da academia científica, a falta de incentivo. E tudo isso começa a cortar as meninas e as mulheres antes de chegarem nas posições de destaque dentro da academia de ciências, por exemplo. A Academia Brasileira de Ciências hoje é composta, eu acredito, por em torno de 10% de mulheres apenas. É pouca gente. Muito pouco. E o que motiva você a seguir? Quer dizer, o que te motivou a ir tentando derrubar tudo isso pelo meio do caminho? A gente começa a estudar, a fazer ciência, para descobrir os mistérios do universo, sendo bem filosófica. Mas, com essa motivação de permanecer na ciência, que é a profissão que você escolheu, você vai trilhando o seu caminho. Mas não é fácil. Muitas desistem pelo caminho. Então, a nossa ideia também com esse projeto Eureka é manter a manutenção dessas meninas na graduação. Por exemplo, as professoras da UNB me relatam, por exemplo, que as meninas perguntam muito menos em sala de aula do que os rapazes. Porque elas não podem errar. Porque é pergunta boba. Os rapazes perguntam sem problema, mas as meninas ficam intimidadas de fazer alguma pergunta que soe boba dentro de sala de aula. Então, acabam não perguntando e interagem muito menos com as professoras, com os professores. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, inclusive, doutorandos tinham que, quando grávidas, não tinham nem a segurança de que iam receber as bolsas, né? Tinham que trancar as bolsas e ficar sem... Isso mudou? Teve uma alteração em relação a isso? Teve. No Brasil já teve, já tem possibilidade de ter essa licença maternidade, mas até pouco tempo atrás, isso não era possível. Se você tivesse um filho e engravidasse, você ficaria sem a bolsa no momento que você mais precisa da bolsa. Então, era bem complicado. Muito bem. A gente está indo para o final. Eu só quero, antes de mais nada, reforçar duas coisas. Bom, o livro, a gente já mostrou aqui, está à venda, com o prefácio do Marcelo Gleiser, de onde surgem as grandes ideias. Do que trata esse livro aqui? Então, a ideia foi... é uma apanhada de tudo que a gente conversou, mais ou menos, eu acho. Eu queria mostrar que a ciência, as ideias na ciência não surgem do nada em um momento eureca de um gênio distante. A ciência, as ideias, as descobertas científicas, elas passam por muitas fases. As ideias são transformadas ao longo do tempo, como a ideia do Einstein de inserir aquela constante e depois, mais tarde, ser reutilizada. Então, eu tento explicar que os gênios solitários são mais mitos que te afastam, nos afastam da ciência, do que a realidade. Porque parece que não é permitido para os réis mortais seguirem essa... É, a ciência é feita de pessoas como nós. Claro. Então, eu queria mostrar isso no livro. Legal. E essa caneta, na verdade, é o nome do seu canal e do seu canal no YouTube e no Instagram também, né? Bariogênese, né? Para as pessoas... não sei se vai dar para ver aqui, mas para as pessoas que quiserem seguir, porque você faz, enfim, esse trabalho de divulgação científica também, né? Que é um trabalho para além do seu trabalho, na verdade, né? Por que você decidiu fazer esses canais e se comunicar? Que eu imagino que, inclusive, seja uma função não remunerada, né? Completamente não remunerada. Mas se alguém quiser me patrocinar, estamos aí. Eu decidi... Há um tempo eu já tinha vontade de falar mais com o público geral. Eu escrevi um outro livro, que chama Universo Escuro, em 2016. Então, já tinha essa vontade, mas eu tinha um pouco de receio de entrar nas redes sociais, porque a gente sabe que pode ser um pouco complicado. E também eu tinha um receio pelos meus pares na academia científica, porque não é muito convencional. E talvez eu fiquei preocupada de não ser muito bem visto esse tipo de ação. Mas, superando isso e conversando com outras pessoas, eu acabei iniciando o canal durante a pandemia, que ficamos todo mundo trancado dentro de casa. E tem sido uma jornada incrível, porque eu tenho aprendido muita coisa com as pessoas. Antes, eu não sequer entendia as dúvidas das pessoas. Hoje, eu já consigo conversar, ter um diálogo, entender. E eu acho que dar essa visibilidade para a ciência é muito importante. Por isso que eu continuo fazendo divulgação, apesar de não ser remunerada. Muito bem. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para deixar no ar, para as pessoas ficarem apavoradas ou tranquilas. A Terra corre algum risco externo imediato? Ou a gente pode dormir com a certeza de que vai acordar amanhã? Podem dormir sossegados. Não vai cair nada aqui, nenhuma pedra, nada. Nadinha de nada. Ninguém vai morrer. Alguém deve morrer em algum lugar. Não, alguém vai morrer em algum momento. Inclusive, nós dois em algum momento. Mas isso não é uma possibilidade observável, né? Não, não é. A questão de colisões e tal. Quer dizer, o nosso problema está muito mais aqui, com queimada, problema ambiental, do que isso. Cuide do seu único planeta. A gente sempre fala isso. Porque as pessoas, ah, quero colonizar a Marte, busca por vida em outros planetas, mas até onde nós sabemos, o espaço é um tanto hostil. Então, cuide do nosso único planeta. Muito bem. Larissa, obrigado demais, viu? Eu que agradeço. Espero que a gente possa se rever. Sim. E para você que nos acompanhou até aqui, meu, muito obrigado. Lembrando que você pode ver e rever todos os programas na íntegra, em uma versão estendida dessa conversa. Um bate-papo completo com nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso programa lá no nosso canal do YouTube. Semana que vem estaremos de volta. Um grande beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto